O que é o melhor destino teu? Oh, sabia! Porque tanta gente a ver Oh, sabia! Vai ser da tristeza pra mim O que é o melhor destino teu? Oh, sabia! Porque mais tem tristeza Oh, sabia! O que é o melhor destino teu? Oh, sabia! Porque tanta gente a ver Oh, sabia! O que é o melhor destino teu? Porque mais tem tristeza pra mim O que é o melhor destino? O que é o melhor destino teu? Deus abençoe! Obrigado.